Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Aqui é a Tia Vânia de volta com os vídeos, as vídeo-aulas. E aí, como vocês estão? Estão estudando direitinho? Isso aí, galerinha! Parabéns a todos, viu? Então, hoje a gente vai trabalhar com português e o nosso conteúdo de hoje, conjunções. O que é isso, né? Mas para que eu possa explicar, pegue o seu caderno, seu lápis e a sua curracha que a Tia Vânia está te aguardando, galerinha! Isso aí! Chegaram? Então, vamos iniciar o nosso conteúdo de hoje. Pronto! Hoje a gente vai trabalhar conjunções. Prestem atenção! O que é conjunção? São palavras que servem para conectar as orações ou termos do mesmo valor gramatical. Isso mesmo! Então, para ligar uma frase, né? A outra, né? No caso, exemplos de algumas conjunções são e, mais e por isso. Então, a gente vai ver frases que ocorrem com essas conjunções, certo? Existem outras, muitas outras só, que no caso a gente escolheu essas daqui para trabalhar hoje, tá bom? Então, a gente vai trabalhar só com essas daqui, tá bom, galerinha? Então, vamos lá! Prestem atenção que Tia Vânia vai começar, viu? Circule as conjunções das frases, depois ligue as figuras aos nomes correspondentes. Então, ele está dizendo o quê? Circule as conjunções das frases, depois ligue as figuras aos nomes correspondentes. Quais são as conjunções? Aqui, ó, e, mas, por isso, ok? Então, vamos iniciar! O café é preto e o leite é branco. Então, repare só, o café é preto e o leite é branco. Então, qual é a conjunção aqui? I, né? Então, a gente vai circular a conjunção I, certo? E agora, que figura é essa? Dá para todo mundo ver direitinho? É o quê? Café! Então, a gente vai ligar café ao nome café. Não é isso? Café ao nome café. E aqui tem o leite é branco. Então, aqui é leite, né? E a gente vai ligar para leite. Isso mesmo! Entenderam? Pronto! O café é branco e o leite é branco. Isso aí! Quase que Tia erra, né? Pronto! Vamos para a letra B. Papai usa gravata, mas esqueci de colocá-la. Então, pessoal, como foi que Tia falou? Papai usa gravata, mas esqueci de colocá-la, não foi? Então, qual é a conjunção na frase? Mas, né? Ele está dizendo, é papai usa gravata, mas ele esqueceu de colocá-la. Então, aqui está o papai sem a gravata, porque ele esqueceu. E quem é que está usando? Ele, né? Então, vamos lá. Como a gente tem que circular a conjunção mais, então vamos circular a conjunção mais, né? No caso, todas as conjunções que estiverem, no caso I+, e por isso, nesse caso aqui a gente circulou o I e aqui a gente circulou a conjunção mais. E agora a gente vai ligar o nome às figuras, né? Então, papai, onde é que está o nome papai? Aqui, né? Aí eu vou pegar uma setinha e vou ligar para o papai. Aqui tem gravata. Onde é que está a gravata? Aqui. Então, eu vou ligar para a gravata. Entenderam? Então, papai usa gravata, mas esqueci de colocá-la. Então, papai, gravata. Certo? Vamos para a letra C agora. Ela foi sorteada e não recebeu o prêmio. Então, repare só. Ela foi sorteada e não recebeu o prêmio. Então, cadê a conjunção? Qual é a conjunção que está aqui? I. Muito bem. E não recebeu o prêmio. Não é isso? I. Aqui nós tivemos I. Tivemos mais. E agora I. Não é isso? Ela foi sorteada e não recebeu o prêmio. Então, aqui é o sorteio, né? Que no caso a figura equivale ao nome sorteio, certo? E a outra figura equivale ao prêmio, certo? Prêmio que a gente vai ligar para cá, né? Entenderam? Aí, no caso, aqui é o sorteio e aqui é o prêmio que ela não recebeu, ok? Estava doente. Por isso não fui à festa. Então, a nossa conjunção, por isso, por isso, né? Aí, ela diz Estava doente. Então, Estava doente, né? Ela estava doente. Vem para aqui, né? Estava doente. Por isso, não fui à festa. Então, vamos ver aqui, ó. Festa. Esse nome festa, né? A gente vai ligar para aqui, ó. Festa. E doente, ela aqui que está doente, né? Eu adoro maquiagem, mas tenho alergia. Então, eu, né? Adoro, pode ser eu, né? Adoro maquiagem, mas tenho alergia. Então, a preposição, mas, vai ser circulada, não é isso? E o nome das figuras, a gente vai o quê? Ligar. Então, aqui nós temos maquiagem, que aqui a gente vai ligar. E o outro nome, alergia. Aqui, ó. Alergia, porque o rosto da mulher como está, ela não pode usar maquiagem. Maquiagem, porque isso faz mal, né? Para ela. Então, vamos lá. Maquiagem, aqui é alergia. E aqui, o nome maquiagem. Olha que é a maquiagem. Vamos para o próximo. A letra F. Toquei a campanha, mas ninguém respondeu. Então, nós temos outra preposição, mas... É isso? Mas, está vendo? Elas estão em destaque. A gente está circulando para que vocês possam entender melhor o nosso conteúdo. Toquei a campanha, mas ninguém respondeu. Então, campanha. Aqui a campanha, a gente vai ligar. E ninguém respondeu. Então, ninguém respondeu, né? Ninguém veio atender. Olha aqui, a casa vazia, né? Ninguém veio atender. Ok? Então, vamos recapitular o nosso conteúdo de hoje, tá? Ver se vocês entenderam direitinho. Olha só. A gente está trabalhando conjunções que são essas daqui. E mais. E por isso, nessa atividade, a gente vai circular as conjunções que estão dentro desse retângulo. E aí, iremos ligar o nome, a figura. A figura que está aqui embaixo, a gente está localizando na frase para poder ligar, né? Para chamar a atenção da frase para que vocês possam entender o conteúdo conjunção, certo? Então, vamos recapitular. Na letra A, a conjunção I foi circulada. A palavra café está aqui, que vocês acompanharam, ligaram junto com o tia, né? E o leite, que ele está dizendo que é branco, também. No outro, na letra B, a gente teve papai usa gravata, mas esqueci de colocá-la. A conjunção I foi circulada, o nome papai foi ligado ao papai e o nome gravata também foi ligado à gravata, tá? Ela foi sorteada e não recebeu o prêmio. Então, a conjunção I foi ligada, foi circulada e o nome sorteada, né? Está aqui as pessoas, né? Quer dizer que a pessoa, né? Está por aqui, né? Ela foi sorteada, mas não recebeu o prêmio, tá bom? O nome prêmio e aqui está o prêmio. Estava doente, por isso, a conjunção, por isso, foi circulada, não fui à festa, né? Estava doente, por isso, não fui à festa. Então, foi o motivo por qual ela não foi à festa, tá bom? Aqui ela é doente, né? Segurando um termômetro e aqui a festa que provavelmente ela iria se não estivesse doente, tá? Então, vamos lá. A gente circulou a preposição por isso e aí circulamos, no caso ligamos, estava, né? A gente pode, até se quiser, ligar doente, né? Estava doente, né? Para completar aqui e aqui o nome festa a gente também ligou. Eu adoro maquiagem, mas tenho alergia, então. A preposição mais foi ligada, certo? Tá aqui, né? Ela tá aqui também, em destaque para que vocês possam observar na frase. E aqui o nome maquiagem, né? Aqui tá a maquiagem. A alergia, né? Mostrando que ela tem alergia. E na letra F, toquei a campainha, mas ninguém atendeu, ninguém respondeu. Nesse caso, a preposição mais, a conjunção mais, veio de novo, né? Mas e mas, a conjunção. E aqui o nome campainha, né? Tá aqui, ligado, a campainha. E ninguém respondeu, certo? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Tia caprichou, não foi? E vamos para a nossa tarefinha de casa. Ainda não terminou, tá? Vamos ver. Vocês perceberam que a gente fez o quê? A gente trabalhou a conjunção I, mas e por isso, não foi? Pronto. Então, o que é que vocês irão fazer? Vocês vão pegar essas palavrinhas em destaque. Café, leite das figuras, certo? Irão desenhar, ou seja, fazer uma outra frase com a palavra café e leite do seu jeito. Pode usar ou não a conjunção, certo? Aí, aqui vocês podem ver como é que vocês vão criar essa frase. Utilizando, sem ser o I, pode ser o mais ou por isso. Entenderam? Vai pegar café e leite e vai criar uma outra frase. Pode usar a conjunção ou não, certo? Aí, vem papai e gravata. Vocês vão pegar o nome papai e gravata. Vai elaborar uma outra frase diferente, tá bom? Aqui, sortear de prêmio. Também vocês vão fazer isso. Estava doente e festa. Certo? E aqui, eu adoro, no caso, maquiagem e alergia. Vocês vão criar uma outra frase. Campaninha e ninguém. Ninguém respondeu. Então, essas palavras circulares, vocês vão tentar criar, ou seja, elaborar uma outra frase. Tá bom, galerinha? Então, é isso. Hoje eu fico por aqui, mas espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal! Tchau, tchau! Tchau, tchau!